A força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio Que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos e a boca Porque metade de mim é o que grito, mas a outra metade é silêncio Que a música, a música que eu ouço ao longe Seja linda, ainda que triste E que a pessoa que eu amo seja sempre amada, ainda que distante Porque metade de mim é partida e a outra metade é saudade Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece E nem repetidas com fervor Apenas respeitadas como a única coisa que resta a uma pessoa inundada de sentimentos Porque metade de mim é o que ouço e a outra metade é o que calo Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância Porque metade de mim é lembrança do que fui E a outra metade eu não sei Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito E que o silêncio me fale cada vez mais Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço Que a arte, que a arte sempre nos aponte uma resposta ainda que ela não saiba E que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção E que a minha loucura, enfim, seja perdoada Porque metade de mim é amor e a outra metade também